E aí, gente, hoje eu vou contar sobre um filme que fazia muito, muito tempo que eu queria assistir, que é o Método Perigoso, de 2011, com a Kate Agnally, o Viggo Morgenstern, não sei falar pra ver direito, e o Michael Fassbender. Esse filme é maravilhoso. De um lado nós temos Freud, do outro a gente tem o Young, e no meio a gente tem a Elizabeth, que foi uma, também aí, do meio da psicanálise muito famosa, que eu nem sabia, eu gosto tanto de psicanálise, não sabia disso, e eles têm ali em conjunto um passado que eu não fazia ideia. E esse filme nos conta como que foi que ela era uma paciente do Young, e ela se tornou uma médica da psicanálise também. Então, é muito legal, e quem entende, quem faz psicologia, psiquiatra, vai gostar mais ainda, porque eles têm vários diálogos naqueles termos mais, assim, de quem estudou aquilo ali, né? Então, é muito bom o filme, vai acontecendo muitas coisas, são todos fatos verídicos. Eles citam o Richard Wagner, eu achei bem interessante, falam sobre os arianos, os judeus, sendo que é antes da ascensão do Hitler, achei isso bem interessante também. Ah, muito chocante, assim, ver a realidade do que foi essas coisas que nós lemos agora, os livros deles, mas a gente não sabe como é que foi na época, né? E achei bem legal, a caracterização tá bem parecida, assim, o Freud, só que eu achei estranho, porque ele sempre usou aquele oclinhos, né, redondo, mas é o outro que usa no filme. Enfim, mas é legal, mostra bem a amizade deles, como é que foi, coisa e tal. Vale muito a pena assistir também esse na Amazon Prime.